É, a Bruna é muito bonitinha. E como que foi esse encontro de vocês? Como que vocês começaram a namorar? Como que se conheceram? Ela era a minha barra... A primeira vez que eu vi a Bruna foi num ensaio meu. E daí eu cheguei, olhei assim pra ela, ela magrinha. Tava de lace, short em curto. Ah, você já se interessou? Ah, na hora eu bati o olho, eu... Uh, quero. Ai, amo! E você tava... Sobre sexualidade, você sempre pegou mulheres? Pegou homens? Como é que funciona, assim? Eu comecei a pegar mulher... Eu sempre peguei só homem, eu pegava só homem. Ah, tá. E eu comecei a pegar mulher com 16 anos também. Uhum. E foi nem porque eu que, tipo, falei... Ai, sei lá, agora eu quero fazer. Não, foi um amigo meu que jurava que eu era sapatão. Chegou em mim e falou assim... Cara, eu preciso da sua ajuda numa festa na minha casa. Aí eu falei, fala aí. Ai, na minha família todo mundo fica falando que eu sou ovelha negra porque eu sou gay, mas eu tenho certeza que é minha irmã sapatão. Beija ela. Aí eu falei, acho. Mas tu acha que eu sou? Eu não sou não, homem. Ah, ele achava que era certeza. É, ele achava certeza. Porque eu jogava futebol, tinha mó jeito. Mas a gente tinha quantos anos? 16. 16. E aquela coisa mesmo das pessoas quererem rotular, né? Só porque você jogava futebol. É, tinha um jeitão, assim, muito moleca. Já acham que... Mas eu namorava um homem nessa época, inclusive. Aí ele foi e falou... Ai, beijei a minha irmã, eu já tava meio bebinha assim. Eu falei, ah, seu irmão não beijaria não, mas a amiga dela eu beijaria. Maravilhosa. Aí ele, o quê? Pera aí que eu vou lá agora. Aí agitou o negócio. Aí foi, aí foi indo. E em que momento que você começou a... Da Bruna, né? A gente tava falando da Bruna. Ah, é verdade. Vamos voltar pra Bruna, depois a gente fala. Aí eu vi a Bruna, assim, no ensaio. Eu falei, nossa, quero. Mas eu sou muito tímida. Falei, né, pra vocês. E aí eu não falava com a Bruna, simplesmente. Ela era a minha balarina, eu tinha um crush nela. Eu tinha um crush nela, terrível. E daí eu não falava com a Bruna. Tipo, oi, só assim. Sim, que é clássico também, né? Quando a gente tá afim e não consegue, não sei o que. Você ignora. Eu sempre fui assim também. A pessoa que eu ficava interessada, eu não conseguia abrir a boca. Eu olhava pro outro lado. Assim, aí ela achava que eu não gostava dela. Eu também achava que ela não gostava. Eu achava que ela ia ser demitida a qualquer momento. Tadinha, viveu anos trabalhando, dançando, pensando. Todo mundo do baileu era mó amiga. Ah, não sei o quê, vamos lá pra casa, não sei o quê. E ela não. E aí, quando foi que vocês resolveram se olhar, de fato? E daí ela parou de trabalhar comigo. Ela foi demitida do meu baileu. Foi demitida mesmo? Quem demitiu? Ela. Não, tipo, porque eu tinha um coreógrafo que cuidava... Nessa época eu não cuidava tanto de todas as minhas coisas, entendeu? Eu tinha uma pessoa responsável que era o coreógrafo. Hoje em dia eu tô mais por dentro. Tipo, eu escolho minhas balarinas e tal. Não foi você que demitiu então, foi ele? É, não foi eu, foi ele. E que demitiu ela, mas ela foi demitida. Assim, por causa de outra pessoa. Entendeu? Ela foi tadinha. Algum problema ali interno. É, foi um problema interno. E ela era muita amiga dessa pessoa. Então ela foi demitida por essa pessoa, assim. Por causa dessa pessoa. E daí ela foi morar fora do país. E daí ficou lá há alguns tempos. Teve esse ato, não sabia. Teve esse ato. Foi morar fora do país. Aí ela voltou. Quando ela voltou, ela voltou pro meu bailé de novo. Mas aí teve dedo seu? Do tipo assim... Ai, eu quero aquela ali e tal. Que tinha, que eu gostava. Chegou na minha mesa. Ó, tem essa, essa, esse, essa. Falei, claro que eu quero essa aqui. Ué, a Bruna aqui de novo. Chama a Bruninha. Essa oportunidade eu não vou perder. E aí depois desse tempo você já tava mais solta? Eu já tava mais solta. Já tava, tipo assim, já mais, sabe? Mais pra frente. E ela me mandou mensagem. Ela, caraca, vou voltar pro seu bailé. Eu... Nem sabia. Falei, hum, é, né? Tu vai voltar e tal. E eu sempre coloquei emoji de foguinho pra tudo. O foguinho é meu emoji pra tudo, até hoje. Tipo, eu boto foguinho pra tudo. Viu, gente? Ela falou que eu mandava pra ela e ela já achava... É, gente, não, nem vem. Eu comento foguinho nas fotos de todo mundo, viu? E ela achava que era o negócio. É porque o foguinho também, ele é de pouco... Tem pouco tempo que o foguinho virou essa parada aí de... De etóxico. É, de você ficar... Quente. Usar pra paquera. Ah, é? É, não era assim antes. E quem me falou que usou o paquera foi, tipo, ela que me falou. Ela falou, não, eu achei que você tava, sei lá, de graça comigo, mandando foguinho. É, porque foguinho é meio, ah, é hot. É, gente, eu uso foguinho pra tudo. Quente, mas aí depois o foguinho virou o chama. Né, uma coisa de chama, de chama. Gente, desde quando? Que isso? Não, eu inventei isso, gente. Gente, eu nunca ouvi isso. O foguinho é a chama do fogo. E o chama é do tipo assim, chama, vem. Olha, o nosso roteirista tá falando que sim. Ele é super internet. Cuidado aí com o foguinho, hein, Ludmilla. Você faz ler minha cultura, obrigada. Mas chama também é meio chama. Chama. Gente. Não? Tá acontecendo alguma coisa com ela nessa temporada. Acho que as férias no rancho fizeram ela ficar um pouco lenta. Pouquinho, porque eu acabei de falar isso. Será que ela tá com cigarro de artista por aí? Não sei, não sei, Lud. Será que a gente foi ali, Lud? Gente, no minuto 50, ela volta. Tá, eu prometo pra você, aguenta aí. 50 minutos que teremos ela de volta. A gente tava falando do quê? Que a gente começou a falar do que? Dá pra falar, Ludmilla, que tá falando. Vamos deixar ela falar. Vamos, vamos, vamos. Aí ela voltou, me mandou mensagem. Daí eu tava indo pra uma boate lá em Caxias. E ela tava nessa boate. Aí ela me mandou mensagem. Você tá vindo pra cá? Eu, tô. Se não tivesse ido, até mudava o caminho. Mudava o caminho. Falei, tô. Aí eu cheguei lá, ela tava uma gata. Ela é muito linda. Muito linda. O meu noivo tem crush nela. É? É. De achar… Gostei. De achar, tipo, ela… E agora ela tá mais ainda. No adversário da Jo, quando ela chegou, ele falou… Cara, como ela é linda. É uma coisa que a gente acha. Ela é muito linda. Você é muito linda. E as duas juntas… É um par. Gente, é uma coisa impactante, assim, de ver as duas juntas. É surreal. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. mais corre, a página logo ficará fora do ar.